Agora ligou. Olá, Bernatico. Hoje tudo bem com vocês? Vamos de resenha. E hoje eu vou trazer uma hidratação que eu nunca testei, mas fiquei assim, ó. Gente, eu demoro muito para comprar hidratação. Então, ultimamente, esse ano foi um ano complicado para mim, porque eu estava demorando muito de repor hidratações. Para eu estar fazendo o vídeo, eu só estava repondo hidratações para o salão, tá? Mas eu resolvi voltar com as minhas de resenhas de produtos mais baratinhos, do jeito que é o canal, do jeito que vocês gostam, tá? E é claro, eu fui na loja comprar algumas coisinhas e achei uma hidratação da Lola Cosméticos muito interessante e resolvi trazer para vocês, tá? Ela é a densidade da Lola Cosméticos, tá? Que é essa daqui e essa aqui é a de 230 graminhas, tá bom? Se eu não me engano, eu acho que eu paguei 33, eu fui 36 reais nela, tá? Gente, pense em uma máscara densa. Olha isso, pense em uma máscara densa. Eu estou sacudindo um negócio, não pense se esse negócio cai, não está caindo. Para vocês terem ideia de quanto ela é densa e super cheirosa, certo? Vamos lá para o nosso passo a passo dessa belezinha. Vem comigo. O cabelo devidamente lavado, tá? E eu tirei toda a umidade de água, da toalha, vamos lá para a nossa máscara. Gente, essa máscara é para cabelos mais fortes e resistentes, ação reparadora e regeneradora. Melhora a densidade e resistência do cabelo. Para cabelos finos, fracos, quebradiços e com problemas de queda. Fórmula vegana com ativos de origem natural, com ação reparadora e regeneradora. Melhora a densidade e resistência do cabelo. Sua fórmula rica em nutrientes que tratam desde a raiz e estimulam o crescimento dos cabelos mais fortes, encorpados e saudáveis. Gente, aí eu deixei essa máscara densa por aproximadamente 10 minutos, tá? Só que eu achei que, para ser muito densa, eu não consegui espalhar direito no cabelo por estar seco. Mas o resultado foi simplesmente sensacional. Bom, meus amores, vocês viram aí, né, o nosso passo a passo, o quanto ela realmente, né, bem consistente mesmo, bem densa. E quando você começa a aplicar ela no cabelo, eu usei ela de duas formas. A primeira forma, meu cabelo estava bem seco, que foi desse jeito que vocês viram aí no vídeo, tá? Eu tirei realmente todo o excesso da toalha e eu achei que ela deu uma dificuldade a mais para eu passar nos fios, tá? Com o cabelo um pouco mais molhado, eu achei que ela facilitou mais a passagem nos fios. Por ela ser bem densa, né, eu tive essa sensação, né, que com o cabelo mais seco, eu tive uma dificuldade de passar. Com o cabelo um pouco mais úmido, eu consegui passar normalmente, né, com uma facilidade enorme. Gente, olha o brilho que ela deixa no cabelo. Olha isso. Olha esse brilho. E meu cabelo tá bem recertado por conta das tinturas que eu venho fazendo, então tá sendo difícil tratar ele, né, o ressecamento tá horrível. Mas essa máscara, ela deu uma nutrida bastante nos fios, tá? Bastante mesmo. Eu gostei muito do resultado dela nos meus fios, tá? Como eu falei a vocês, eu já testei ela duas vezes pra eu ter a certeza, né, qual foi a etapa que ela entrou no meu comagama. E ela entrou na etapa de nutrição, porque eu achei que ela deu uma nutrida bastante nos meus fios, tá? Gostei muito, tá? É a densidade da Lula Cosméticos. Ela fala aqui que ela é pra cabelos finos e com problemas de queda. Ela contém baicapil, barbatimão e micianamida, tá? Ação reparadora e regeneradora, melhora a densidade e resistência do cabelo. Meu cabelo, gente, tá super fino por conta de progressivas, botox e selagem. E também por conta de tinturas. Então, meu cabelo tá super carregado de tintura e tá bem fino, né? E essa máscara eu vi que realmente ela deu uma encorpada nos meus fios a mais, né? Tirou totalmente o ressecamento que tava, que eu tava sentindo. Também depois da tintura que eu fiz, né? Da experiência que eu fiz com a Matucor e sorofisiológica e ressecou bastante. Então, eu achei que realmente ela já melhorou o cabelo uns 70%, né? Gostei muito. Quero saber de vocês, opinião de vocês. Vocês já usaram esta máscara? Se já usaram, deixa aqui nos comentários, tá? Ela é uma máscara vegana, certo? Da Lola Cosmético. Eu gostei da proposta e como eu falei a vocês, ela é uma máscara bem densa. Você pode fazer assim, ó. Bem consistente que ela não cai. E super cheirosa. Tem um cheirinho maravilhoso, gente. As máscaras da Lola são realmente sensacionais. E a minha proposta é trazer pra vocês uma vez no mês umas máscaras dessa pra vir testar. Coisas que eu nunca fiz, né? Eu nunca testei assim muita máscara da Lola Cosméticos. Mas agora eu vou resolver trazer pra vocês umas máscaras que eu acho legal pra dar dica aqui pra vocês, tá? Essa aqui é a diquinha da semana, tá? Densidade da Lola Cosmético, certo? Se vocês gostaram, já sabe, né? É só dar like, se inscrever no canal, ativar esta bendita sineta e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.